Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu trago aqui a vocês Invasion From Beyond. Esse jogo é de Playstation 1, foi lançado em 1998, desenvolvido pela King of the Jungle e publicado pela GT Interactive, eu acho que é isso. Esse jogo então como eu disse é de Playstation 1 exclusivo, eu joguei muito esse jogo na época do Playstation 1 e há uns tempos atrás eu peguei a mídia física dele, o jogo mesmo, eu comprei o jogo de Playstation 1. Eu queria zerar esse game aqui no canal junto com vocês, por algum motivo eu vi alguns vídeos de gringos falando do jogo, o pessoal não gosta muito do jogo, mas eu gosto. Então vamos fazer uma série do início ao fim do jogo, eu não sei se eu vou conseguir finalizar o jogo, porque sempre que eu jogo ele eu vou até uma missão lá pra frente, lá da Casa Branca, sei lá, e eu não consigo passar. Esse jogo é muito difícil, mas ele é muito legal. Quando eu tinha o Playstation 1 eu tinha a cópia pirata, eu tinha o jogo pirateado, só que a versão que eu tinha era a versão europeia do jogo. Na Europa esse jogo chama B-Movie, filme B, o que faz total sentido, até porque esse jogo é uma mistura basicamente, pra mim é uma mistura de dois filmes. É Independence Day, aquele filme do Will Smith, muito louco, e Marte Ataca, que é um filme muito ruim, mas é muito engraçado, ou pelo menos era na época que eu assisti, lá pra 1900 e qualquer coisa. Beleza? É uma fusão desses dois filmes. Vamos então começar aqui, eu vou explicar um pouco do jogo, vou explicando durante as fases, durante os níveis e a gente vai aprender mais. Vamos lá, bem, aqui a gente vai escolher as naves que a gente vai usar pra completar as missões. Nós temos três naves, o tal do Silverfish, a diferença das naves eu já vou mostrar também, o Red Devil, e esse daqui o Whiplash, acho que é assim que fala. E aqui pra frente tem as outras naves que a gente vai liberar mais pra frente, né. A gente pode nesse menu tanto selecionar as naves da maneira que a gente quer, quanto ir aqui na pesquisa. Eu já vou explicar depois esse aqui da pesquisa, mas o principal é equipar as armas. De começo, a gente tem apenas essas duas armas, eu vou equipar aqui elas de uma maneira interessante. Vou mudar aqui pro outro. Esse aqui já tá tudo certo. Se eu não fizer essas... opa, tem aqui as informações, isso é bem legal. Mostrando a velocidade, o escudo, como é que você pilota ali, é mais fácil de pilotar e a carga. Tem com todas as naves aqui. Deixa eu equipar a nave. Essa daqui não tem tanto espaço assim, infelizmente. Dependendo da arma, a gente pode colocar aí mais espaços, só que essa arma só pode ir duas em cada lado, infelizmente. Então duas aqui e duas aqui. Perfeito, tudo pronto. Vamos começar o jogo e a gente vai explicar mais como funciona. Aqui já tá tudo certo, deixa eu só mudar. Ah não, tá bom essa ordem aqui, a parte start. A gente entra, vamos começar. Tá aí, apareceu a nossa missão, né? O briefing, pra gente ver o que que tá acontecendo. A cada fase, eu vou explicar em pause porque é mais fácil. A cada fase que a gente passa, a gente vai ter uma sequência de objetivos pra cumprir, uma sequência de missões pra cumprir. O ponto que deixa o jogo difícil é o seguinte. Vamos supor que tem 20 objetivos numa fase. Eu completei a 18, vou fazer a 19. Eu falei na 19, pronto. Você fracassou a missão, você tem que entrar de novo na fase e passar todas as 19, tudo de novo. E assim completar o nível. É claro, passar as 20, né? Por isso que é tão difícil. Você tem que ficar muito atento a tudo que vai acontecer. Vamos lá, a gente é uma nave aqui. A gente tem 15 segundos. A gente recebeu a missão. Tem ali no canto... Vamos explicar enquanto tá carregando. Tá carregando não, tá acontecendo as coisas. No canto inferior esquerdo tem o mapa. Na parte esquerda tem a nossa vida, acredito eu. E na parte direita eu acho que é o combustível, certo? Aquele sinalzinho que tá acontecendo ali no canto inferior direito é a missão. Eles tão falando com a gente e a gente tem que apertar o botão pra saber o que é que tá acontecendo. No canto superior direito eu mostro as armas. Ali tem um botão aqui que eu mudo as armas. A que estiver piscando é que eu tô usando no momento. E na parte superior esquerda da tela é a capacidade da nossa nave, né? Tem uma setinha ali falando que eu tô com aquele ali, mas eu posso encher essa nave com 5 itens, basicamente. Que a gente pode coletar aqui no jogo. Vamos passar aqui pros botões. Eu tô virando a nave com a esquerda e direita aqui do controle. Mas se eu apertar pra cima eu vou mirar pra baixo. Se eu apertar pra baixo eu vou mirar pra cima, certo? Como vai funcionar a navegação, que é bem interessante. Se eu segurar o X a nave vai pra frente. Se eu segurar triângulo a nave vai pra trás. Isso é bem legal. E, é claro, com os gatilhos aqui eu posso ir tanto pra esquerda... Opa! O cara bateu em mim. Tanto pra esquerda com o L2, quanto pra direita com o R2. Então se o X e o Triângulo fazem isso, o quadrado a gente vai usar nessas armas. Ele vai atacar exatamente onde tá o alvo ali na frente. Usar as armas, né? Atacar com as armas gasta... Digamos que... Não é gas... É munição, basicamente, né? Aquela barra no canto... Aquela barra azul ali, de baixo, seria a munição. Quanto mais eu gasto aqui, mais a gente vai... Vai usando e tem que voltar pra base pra recarregar. Então apertou o R1, a gente muda a arma. Essa aqui é outra arma, que é o Missile. Custa bastante. E aí a gente pode ir alterando. Vai depender também em quantas armas o espaço que a nave vai aguentar. Beleza? Eu acho que é basicamente isso. Tem só mais um botão, que é o L1, que ele vai funcionar assim. Ou melhor, bolinha também eu não falei. Bolinha, ele serve pra... Coletar, digamos assim, as coisas do cenário. Então tem um maluquinho andando ali, um cientista. Eu posso virar nele e coletei. Vocês podem ver que no canto superior de esquerda apareceu ali um carinha. Aqui. Que eu posso mudar aqui usando o L1. Isso aqui a gente pode jogar ele. Tipo, ele tá dentro da nave junto com a gente. Se eu quiser jogar, eu apertei L1 aqui. E jogo ali, aperto o bolinha de novo. Devolvi o cientista ali pra aquele lugar. Esse cientista e outros itens também que vão aparecer durante o jogo. São muito importantes. Muito importantes pra gente aprimorar as nossas armas. Desbloquear armas. Armas não. Naves novas. Então, muito importante. Então, tô com o cientista. Encostei aqui na nave. Na nave, não. Na base. Onde tem esse negócio azul. A gente entregou. Então a gente coleta. Vai nos lugares. Coleta as coisas. Volta na base. E entrega aqui. Fica nesse negócio azul. Vocês podem ver também que ali na barra. Quando eu ataco aqui. Que eu vou gastando a barra azul ali no canto inferior esquerdo. Pra gente recuperar isso. É só voltar pra base. Vem aqui nesse negócio azul. E ela vai encher de novo. E daí dá pra gente continuar. E as outras naves que a gente viu lá no começo. Dá pra gente trocar aqui na base. A gente já já vai ver isso. Deixa eu ver. Eu já expliquei tudo? Eu acho que eu já expliquei tudo. Agora vamos começar a fazer as missões. Que é um pouquinho maluco. Então eu apertei aqui o select. Ele vai passar a missão que a gente tem que fazer. Basicamente a gente tem 25 segundos. Pra fazer uma espécie de percurso aqui. Se eu dentro da base. Apertei select. Apertei bolinha. Eu posso trocar a nave. Certo? Então tem esses pilotos aí. Se eu perder uma nave. Eu posso jogar com outra. No máximo a gente tem 3 vidas então por fase. Beleza? Depois a gente recupera. Não é perda pra sempre. Digamos assim. Vamos com essa daqui mesmo. Ele passou a missão. Vambora. A gente tem que meio que fazer uma visão de reconhecimento. O mapa é muito... Opa! Muito importante nesse jogo. Porque o ponto branco é onde a gente precisa ir pra completar os objetivos. Por isso que eu tenho que ficar de olho sempre nele. E ele é tão difícil por causa disso. Os objetivos aparecem pra gente fazer. E você tem que completar o objetivo dentro de um determinado tempo. Não todos. Mas grande parte dos objetivos são assim. Por isso que ele fica tão difícil. Porque às vezes você tá lá no finalzão. Acontece uma... Uma missão de você fazer uma coisa em 10 segundos. Você não entende. E pronto. Você perde. É muito tenso. Vamos seguir então... Tá. Vamos seguir o helicóptero. Vamos fazer as minhas missões junto com o helicóptero. Só ficar em formação. É muito estranho, cara. Quando eu joguei no Playstation 1. Que eu tinha lá 9 anos. Ficou perto da minha asa. É... Aí eu tenho que ficar mais perto. Ok. Aí eu já vou falhar a missão. Porque eu não tô entendendo. Aí eu falhei. Olha aí. Você falhou e eu tenho que começar tudo de novo. Vamos lá. Vou tentar passar isso aqui. Como tem esse esquema do... Fracassar a missão. Eu sempre vou voltar daí no trecho onde eu parei. Certo? Assim não fica tão... Maçante assim. Eu tenho que voar bem pertinho do helicóptero. E eu não posso voar muito rápido. Porque ele tá fazendo o reconhecimento do local. Basicamente isso. Então como eu tava falando. Eu... Quando eu já 9 anos jogava esse jogo. Eu não entendia. Basicamente o que eu tinha que fazer. Porque tem que ler os negócios. É tudo em inglês. Eu não entendi absolutamente nada. Então eu ficava preso nessa fase. Eu acredito que muita gente deve ter ficado. Preso no começo do jogo. Não só com esse jogo aqui. Como com vários jogos. Sei lá. Na infância. É normal. Mas depois que eu for entender. Mais ou menos. Como é que funcionava. Que eu consegui aproveitar o jogo. Cumprimos a missão. Acredito eu. Ela destrói todos os... Dentro de 30 segundos. Tá bom. Vamos lá. Isso. Tem umas missões que a gente não pode... Derrotar determinados oponentes. A gente tem que fazer... Tipo, proteger uma galera. É bem legal, cara. Esse jogo é muito bom. Ei, Mardi. Tá muito pra baixo. Aí. Cumprimos a missão. Essa primeira fase é bem... Ó, a missão completa. É bem tranquilinha. Porque é a primeira do jogo, né? Depois que ela vai ficar bem mais complicada. É... As fases de... Os momentos de proteger, né? Algumas naves. Alguns... Alguns civis. São bem mais difíceis. Tá. Eu tenho que ir até o ponto branco no radar. Vamos lá. Tem que ficar de olho no mapa. Tem uma caixa ali. Deixa eu entregar o cientista. Que eu peguei... Esses itens. O que que eu faço com esse daqui? Vamos lá. Eu tenho que colocar... É... A caixa... No... No ponto vermelho do mapa. É isso? Não. Onde tem o X. Não no ponto vermelho. Onde é que tem o X? Pra cá. Então eu mudo aqui. E jogo a caixa aqui. Certo? Muito bem. Você tá vendo... Ok. Eu já coloquei, cara. Isso. Beleza. Missão completa. Ele vai atualizando. Ele tem que ficar de olho. É pra eu esperar ele na base. Vamos pra base. Vai fazer bem parada. Bem tranquilinha. Vamos lá. É pra... Ok. Vamos coletar as pessoas. Meio que salvar as pessoas. Fazer o... Toque de... De retirada, basicamente. Do local. Porque tá chegando aí a... A invasão. A invasão do além. Opa. Eu não posso matar as pessoas. Se eu tirar... Principalmente agora. Eu fracasso a missão. Aí. Coletei. O que que tá acontecendo? Certo. Calma aí que eu já vou. Eu tenho que jogar as pessoas ali dentro. Calma aí, rapaz. Tá me passando. Isso. Eu tenho que jogar um maluco ali. E aí o resto da galera... Eu jogo tudo aqui. Porque eles vão entrar na casa. Eles estão protegidos. Missão completa. Só isso? Caramba. Tinha quatro pessoas na cidade. Tem mais um carinha aqui. Deixa eu ver... Retorne. Vamos voltar. É. Isso. Mission accomplished. A primeira missão não tem batalha, então. É mais um tutorial pra gente entender como é que funciona. Maravilha. Bem. Os itens. Vamos ir aqui pra pesquisa. A gente coletou ali embaixo três cientistas. Cientistas. Vocês podem ver ali embaixo. Três cientistas. Tem mais três ícones ali embaixo. É. Eu não lembro o nome deles. Mas é uma paradinha rosa, outra azul e outra amarela. Com essas paradas que a gente vai comprar as armas. Vai fabricar, né? Desenvolver as armas. E também construir as naves. Então tem todo um custo. Vocês estão vendo ali. Tem que coletar as coisas. E... É... Em relação... Eu acho que é mais legal desbloquear as naves do que as armas. Mas também é importante a gente desbloquear as armas. É... É interessante farmar também durante os níveis. Esses itens. Pra ficar mais fácil. Então eu vou tentar aqui no vídeo. Durante os vídeos. Tentar pegar um ou outro. Mas eu farmo mesmo. Ou pelo menos eu vou tentar farmar fora. Eu não sei se eu vou conseguir. Porque eu não lembro se dá pra selecionar a missão. Mas se não der... Tudo bem. Certo? Vamos passar pra próxima missão. Vamos lá. Certo? Não entendi o que a gente tem que fazer. Mas já a gente vai saber. Tá certinho aqui. Tem que ir no ponto branco. O que que tem aqui? Tem um buraco muito sinistro aqui. E uma pessoa. Caramba. O que que é isso? Ok. Tem um maluquinho aqui. Peguei ele. E aí? Eu tenho um minuto pra... Ok. Eu tenho um minuto pra limpar os... Fazer o... Recuar a cidade. Basicamente. Quando é no começo da fase isso aqui. Ok. Dá pra gente... Fazer com... Com a... Com a agilidade. Mas quando é lá pro final. É um problema. Vamos lá. Chegou os helicópteros. Eles vão analisar o que tá acontecendo aqui. É o Tango 7. E aí? Eles são uma galera. É muito legal, cara. As pessoas correndo são... São sprites, né? Animados. Em 3D. É muito legal. Quer dizer, o sprites é em 2D. Mas ele é animado em 3D. Aqui o carinha com a metralhadora. O outro ali com a mochila nas costas. Tango 6 e o Tango 7. Deixa eu pegar aquele cientista ali que tá moscando. Aí. Os cientistas eles ficam correndo. Ó, esses cientistas amarelinhos são da missão. Os cientistas... Ok. Eles ficam correndo. Mas aqueles outros itens... Eles caem das naves inimigas. Por enquanto eu só tenho que ficar aqui de boa. Ó, aí. Já apareceram naves. Eu não vou atacar as naves porque não é nessa missão ainda. É pra mim atacar? Tem a galera atirando, hein? Não fui eu que atirei. Não vai falhar a missão. Tá, eles estão conversando. Tá, estão atirando em mim. Vou atirando na galera também. Uma... Uma tática boa é ir atirando ele dando ré. Muito bom. Calma aí. Vamos quebrando os caras. Aí. Caiu um item ali. Eu vou pegar. Isso. E eu tenho que levar até a nave. Pra... A nave de uma base. Pra ficar guardadinho aí. Aí, beleza. Eu tô sendo destruído. Eu vou mudar a nossa nave. Pra essa daqui. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Eu não entendi a nossa missão. Mas eu tô atacando. Vamos recuperando aqui as coisas. Entregando pra cá. É bem importante ficar perto da nave. Ah, tem uns... Uns... Uns mitralhadores aqui pra proteger. Isso é bom. Vamos proteger esse carinha aqui. Esse caminhãozinho. Que talvez seja importante. De vez em quando gruda uns oponentes em cima do... Do... Digamos, do objetivo. De quem a gente tem que proteger. E a gente simplesmente perde a missão instantaneamente. Por isso que é difícil. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado. Bem-vindo. Eu nem sei qual que é a nossa missão. É, não... Não falou muito bem. Não explicou muito bem, não. Os demais estão analisando. Qualquer outra coisa. Eu acho que é pra me destruir todo mundo, hein. Olha, ele tá descendo o maluquinho. Quando ele pousa, olha aí. Desce um monte de alienígena. Os alienígenas a gente pode... É... Três umas paradas. Eu vou proteger o caminhão. Vamos lá. Ficar perto disso daqui. Pode ser que... Opa, isso aqui é bom. Pode ser que não seja importante agora o caminhão. Mas eu sei o que mais perfecto vai ser. Olha aí. Se passar numa zona que tá... Que tem muito... Matos alienígena. Vai tomar muito dano o caminhãozinho. Onde é que ele tá? Tá ali. Enquanto a galera não percebeu... Não, não perceberam ele. A galera tá vermelha. Deixa eu mudar. Mudou aqui. Esse daqui ele vai recuperando vida, né? Enquanto a gente não tá usando... Eles vão consertando a nave, basicamente. Ali tem uma nave muito grande. É uma Sumona. As menores. Deixa eu ficar perto do caminhãozinho aqui. Vamos ver se eu consigo destruir. Eu acho que não, hein? Olha, essas menoresinho. Olha o maluco que tá. Deixa eu ir perto do caminhãozinho. Cadê o caminhãozinho? Ih, eu vou ser obrigado a matar. Aquele maior. Eu não sei se eu consigo. Porque a nossa nave é muito fraca. Provavelmente eu consigo. Vamos lá. Marte começou a atacar. Ou não é Marte, né? Só... É alguém do além. Ou algo do além. Uma nave lá no fundo. Cadê ela? É uma nave grande. Nossa, destruiu a casa aqui. Caramba! Aê! Lá no fundo, lá no fundo. Querendo destruir ela, ela sumiu. Aí, ó. Já tá sumando mais. Fica por aqui. Epa! Calma aí. Ah! Completamos. Some accomplished. Foi meio confuso essa. Vamos lá. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Provavelmente não. Eu entreguei uma daquela ali. Nossa, não vai dar pra comprar nada. Deixa eu ver se há alguma nave. A gente precisa de nove. A gente já tem. Dois do último e quatro desse. Tá. Vou levar atrás disso. Vambora. Beleza. A gente tem dois minutos pra... Tá. Antes da... Da... Chegar... As frotas... Os oponentes. Ah, nós temos que evacuar a cidade também. Tem um helicóptero aqui. A pessoa passou... É quase o tamanho do helicóptero. Tem que jogar nas casas. Tem que jogar em algum lugar. Olha que legal essa trilha sonora, cara. Que louco. Tem que colocar dentro dessa casinha aqui. Vai entrando aí. Venha. Não tá tão complicado não. Dois minutos. Eu queria que fosse esse tempo. Pra completar os outros objetivos. É, pessoal. Não, pera. Eu tenho que jogar dentro da casa. Aê. Boa. Tô faltando um lá no fundo. Tá no meio da rua, cara. Aí. Já começou o ataque. Não esperou nem dois minutos. Foi. Vamos ver. Tá. A gente precisa pegar uma arma. Pra defender essa casa. Onde é que eu vou encontrar uma arma? Os helicópteros ali também a gente vai precisando defender. Aqui tem uma arma. Cadê a base? A base é o ponto amarelo. No mapa. Vou entregar um. Vamos entregar essa arma pra lá. Cadê? O ponto branco. Aqui no X. Pronto. Perfeito. Missão completa. Ele vai atualizando você. O que você fez certo. E fez errado. Nem sempre ele tá passando uma missão. Nossa. Olha quanto recurso desse aqui, cara. A gente precisa de engenheiros? É isso? Eu vou pegar. Deixa eu só entregar isso aqui. Ponto branco. Aqui tem um engenheiro. Esse amarelinho é importante pra história. Demais. Aqui tem mais um. Tempo que levar ele pro laboratório. Tó. Pronto. Não! Não! Pega esse cara! Algumas... Algumas naves tentam abduzir os caras. Então é legal a gente defender e proteger eles. Olha aí. O cara me entregou uma caixa pra gente. Não deu pra pegar aquele ali. Foi mal. Vamos selecionar aqui. Ai, caramba. Eu peguei dois. Pera aí. Não, eu não posso morrer. Tá, eu vou ter que mudar a nave. Rápido! Quase que eu morro. Cadê ele? Vem pra cá, vem pra cá. Não é muito fácil de comandar não, hein. Entrega o cara de novo aqui. Ele basicamente tá... Acho que ele tá desenvolvendo alguma coisa. Fazendo... Montando a peça. Pra gente montar o... O... A... A torre. Pra proteger. Acredito eu. Isso, ele já terminou. Recolhe ele. Recolhe o bloco. Caramba. Essa nave não tem muita resistência. Esse é o problema. Bom que em alguns momentos a mira... Ela trava. Então fica um pouquinho mais fácil. Vamos entregar aqui. Isso. Ele devolve. Mata esse cara. Joga o cientista aqui. Cientista não. Engenheiro. Vamos lá. Esse é o engenheiro. Entra aí, cara. Não! Nossa, que susto. Pensei que tinha destruído ali. Eu já ia perder já a missão. Muda aqui. Isso. Tá funcionando. Ok. Joga o maluquinho aqui. Entra aí e protege o local. Ele tá ligando as coisas. Tem um caminhãozinho ali. Tá no chamado de atenção pra mim. Missão accomplished. Venha. Você tá indo no caminhão, cara? Ih, eu vou ter que proteger. Vamos escutar o caminhão. Vem pra cá. Como é que eu não tô com tanta vida, hein? Torcer pra nenhum oponente chegar perto. Às vezes acontece. Tranquilinho, tranquilinho. Tem uma... Opa! Tem uma informação curiosa na caixa do jogo. Fala que o jogo roda a 50 quadros. As TVs antigas devem ser uma coisa impressionante. Nossa, o cara saiu do caminhão? Caramba, o que você tá fazendo, cara? Deu ré ali. O que é isso, cara? Você tá... Tá errado aí. Ui, não tem que seguir. Acho que ele errou o caminho mesmo. Voltou. Será que ele foi coletar alguma coisa no caminho? Ai, caramba. Essa nave é muito ruim. Não, não é destruída. Vamos pegar essa daqui. Essa nave é boa porque ela é muito rápida. Só que gasta rapidão a gasolina aqui, o combustível. Isso aqui é ruim. Mas ela é boa porque, tipo, ela acelera. Vai pra determinado local. E ela para. Então você controla mais facilmente. Pelo menos eu acho. Mesmo assim, aquela nave azul é a melhor do começo, cara. Vai lá. Esse carinha aqui, destrói. Nossa, tem muito dano. Nossa, os caras pegam fogo. A gente tem que pegar o piloto e levar lá até o helicóptero. Caramba, cadê o piloto? Peraí. Vou ter que escoltar. Deixa eu entender aqui. É, pegar o piloto e levar lá. Que tá perto do helicóptero. Caramba, não entendi nada. Vamos proteger. Se a gente não entende, a gente protege. Não deixa que nada aconteça. Aí, tá acabando o combustível. Epa, eu quero isso aqui. Lava base, rápido. Vai acabar a energia. Se acabar a energia, a gente só se movimenta mais lentamente. Basicamente. Aí, melhor nave. Vamos lá. Deixa eu entender o que que é. É, eu tenho que localizar o piloto. Ah, o piloto tá aqui, cara. Tá na base. Peguei. Vamos lá, vamos pra cá. Desce. Aí, deixa eu sair aqui de perto. Que eu vou acabar traindo os oponentes pra onde eu tenho que proteger. O helicóptero já se mandou. Sai daqui. Boa. Tá no fundo. Tá, não tem ninguém junto com ele. É, o mapa. Vocês já notaram isso, mas eu não falei. Ele... Eu esqueci como é que chama isso. Mas, basicamente, se você for tudo pro norte, você vai sair no sul. É isso. Você sempre vai dando volta no mapa. Tá, a gente ganhou mais armas pra posicionar. Isso é bem legal. Aqui que a gente vai posicionar ela. Tá, vem pra cá. Vem pra cá enquanto eu te protejo. Parando? E aí, cara? Desce aí. Peraí, é isso mesmo? Tá. Só quando o helicóptero estiver na... Maldito pousado, é isso? Eu espero que sim. Tem muito oponente aqui. Deixa eu... Limpar a área. Tipo, era lá no fundo. Virou e veio pra cá. Rapaz, estão atacando o helicóptero. Por que você tá travadão aí, cara? Vai pra lá. Vamos te ver. Toma. Vai indo, vai indo. Não sou porque que ele engasgou ali e demorou tanto. Aí, boa. Vamos ficar com isso. Ai, que meleca. Ah, tá. Mas eu já eliminei. Ué, tá bom. Deixa eu entregar aqui, senão eu vou ficar pra trás. Os barulhos desse jogo são meio irritantes. Tem que fazer umas paradas rápidas. Para de atirar. Nossa, tá quase sem vida. Boa. Eu vou ter que pegar? Mais um? Calma aí, tô tentando. Só vai caber mais uma, né? Beleza. Missão completa. Não posso pegar mais nada que tá no chão. Deixa o helicóptero ir embora. Boa. Missão accomplished. Eu vou ter que posicionar agora em algum local. Espera aí, eu não quero ficar sem gasolina. Aonde? Ele fala? Tá. Tá. Eu vou ter que detonar todo mundo agora. Eu vou pra onde tem aquela defesa. Era aqui? Eu acho que não, mas eu vou precisar fazer isso de qualquer jeito. Sai daí. Bem, vamos perto da base. Daí pelo menos eu carrego. Uma, duas, três. Pronto. Aqui vai ser o nosso ponto de resistência. Eu tenho que ficar perto desse local, basicamente. Ih, seria interessante colocar mais pra lá. Opa, tem um oponente gigante ali. Vamos nele. Esse não é o que sumona os outros. Mas talvez ele entregue a paradinha azul pra gente. Estranho. Cadê aquela casinha que a gente salvou a galera? Eu já não sei onde tá. Em algum momento... Bem, os oponentes vão spawnando durante as missões, né? Mas em determinado momento tem um número contado de oponentes. Daí a gente simplesmente precisa destruir eles. E daí, no caso, a gente completa a missão. Se a gente fizer isso agora. Isso, entreguei mais coisa aqui. Tem muito daquele lado. Enquanto eu estiver atirando daqui, cara, eu estou tendo insegurança. Olha, a mais resistente. Nossa, mas é muito fraca essa nave. Eu tomei um tiro. Vou puxar a azul aqui. Cadê? Bora. Esses pontos, os pontos laranjas são os alienígenas. Beleza. Eu já matei você. Pega fogo aí. Tem mais alguns ali. Nossa, a cidade tá destruída, cara. Dá pra destruir os prédios. Falta você. Ai, ai, ai. Entrega esse negócio que vai ser importante. Antes que a missão seja completa. Ai, tá faltando mais alguém. Ah não, cumprimos. Todas as missões. Perfeito, muito bom. Ai, maravilha. A gente coletou bastante item. Isso é muito bom. Vamos ver se a gente desbloqueia algumas melhorias. Mas no próximo vídeo, porque esse aqui já deu um tempo legal. Então eu finalizo por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Se você gostou, clique aí embaixo no botão gostei. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal, assim você não perde os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.